E olha, ainda falando em acidente, acontece agora de manhã a reprodução simulada daquele acidente com um carro de luxo e dois ciclistas na BR-153. A Larissa Dourado está acompanhando tudo, vai trazer pra gente as informações. Larissa, esse tipo de reprodução é importante pra que a polícia esclareça tudo pra saber de fato como aconteceu o acidente, né? Com toda certeza, viu, Manuela? Nós vamos conversar ao vivo com o delegado Adriano Jaime aqui, que está ao meu lado, e vai trazer mais informações e só um alerta pro pessoal que está passando pela BR-153, que a interdição no local onde acontece, então, essa reconstituição já começou, já está sendo coordenada pela Polícia Rodoviária Federal e aí apoio aqui do serviço da Polícia Civil, Polícia Científica também, que estão no local pra começar essa reprodução. Bom dia pro senhor delegado, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente qual que é a importância desse trabalho que será feito hoje e como que isso vai contribuir para o inquérito. Bom dia a todos. Primeiramente, quero informar que o que está acontecendo hoje é um exame pericial que chama reprodução simulada dos fatos, que é a reconstituição do que aconteceu, a reconstituição do acidente. Qual a nossa... o que a gente pensa em fazer essa instituição é pra gente saber como realmente aconteceu tudo. E principalmente, pra gente conseguir identificar a velocidade que o condutor estava. Porque nós temos que ele passou a noite bebendo bebida alcoólica, que ele estava dirigindo com imprudência, pois entrou duas ruas de contramão no setor marista. Agora, se ele realmente estiver em alta velocidade, nós vamos tirar a imputação pelo Código de Trânsito Brasileiros e vamos jogar pra ele um crime doloso. Hoje ele estaria respondendo a um crime culposo, uma lesão corporal qualificada pela embriaguez do Código de Trânsito Brasileiro. A perícia vai olhar principalmente aonde o corpo da vítima foi arremessado após a colisão, essa distância e também pelo peso da vítima, pra tentar verificar a velocidade que foi a colisão. E neste local onde aconteceu o acidente, teve alguma câmera de segurança ou exatamente por causa dessa falta de, até mesmo, circuito de segurança que também está sendo feita essa reprodução? Sim, nós tentamos, os policiais diligenciaram, mas não foi possível nenhuma imagem de câmera de segurança que tivesse gravado o momento do acidente. Delegado, a gente observa que tem as bicicletas, o Bruno, que era uma das vítimas do dia do acidente, também está aqui, né? Tudo isso vai colaborar, também tem testemunha, né? E os advogados. Qual que é a importância de cada uma dessas partes aqui? O perito, ele vai colher a versão da vítima, vai colher a versão das duas testemunhas. O condutor foi intimado, mas ele informou, o advogado informou de tarde que ele não poderia comparecer. Seria bom ele ter comparecido, para contribuir. Mas a gente sabe que desde o começo ele não quis contribuir com a investigação, hora nenhuma. E aí, se for comprovado de acordo com essa reconstituição e outras provas que estão sendo apuradas pelo inquérito, então, ele deixa de responder por esse crime de hipocrita nânsito e pode responder por uma dupla tentativa de homicídio? Sim, pode ser aí tipificado, talvez, numa dupla tentativa de homicídio. Pois ele estava embriagado em alta velocidade, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Para ele era indiferente esse resultado. E aí, esse trabalho deve durar quanto tempo? A gente observa que a BR também já foi bloqueada nesse trecho onde vai acontecer o trabalho. Qual é a orientação até mesmo nesse trecho agora? A gente acredita que deve demorar aí duas ou três horas ou até mais. Porque o perito, ele vai colher a versão das duas testemunhas, a versão da vítima, e vai reproduzir tudo o que aconteceu. Então, pode ser que demore. Vai fotografar onde estava o corpo da vítima, vai medir a distância. Então, a gente acredita que demora um pouco, sim. Tá certo. Obrigada, delegada Adriana Jaime. Então, conversando conosco ao vivo. Então, para você que está, então, na tela da Record, a gente observa, então, agora esse trecho da BR que está bloqueada, porque é feito o trabalho agora, então, para poder deixar as pistas livres e para que a polícia científica consiga fazer, então, esse momento, então, essa simulação desse acidente acontecendo no dia 24 de março, gente. Dois ciclistas estavam, então, aqui pela BR-513, Eduardo e o Bruno, estavam vindo no sentido aqui Aparecida, Hidrolândia, pela BR-513, quando foram atingidos por esse veículo, né, que era dirigido por esse motorista, um veículo de luxo. De acordo com as informações da polícia civil que está instaurando, então, esse inquérito, investigando, então, esse inquérito, a gente tem informação, então, que ele teria atingido essas duas vítimas, o Bruno e o Eduardo Miresc, que ficou vários dias internados, quase dois dias internados, quase dois meses, perdão, internados, internados, agora está em casa, a gente recebeu informação que ele tem um acompanhamento quase de 24 horas, viu, Manu? Durante esse período agora, ele não retomou ainda a fala, está ainda num processo muito delicado, então, a gente observa agora esse trabalho minucioso que será feito, então, pela polícia técnico-científica, a partir dos relatos de todas as partes presentes aqui e também da própria polícia civil, que acompanha também todo esse trabalho. A gente acompanha agora o Bruno, que era uma das vítimas do dia do acidente, então, ele vai participar dessa reconstituição, ele está acompanhando agora, então, o pessoal da polícia científica, que vai se encaminhar para o local onde eles teriam sido arremessados no dia do acidente, no dia 24 de março, e a gente acompanha, então, agora na tela da Record, esse trabalho que deve durar em uma média de duas a três horas, então, agora aqui na BR-153. Então, é um trabalho muito minucioso para saber exatamente o ponto de partida onde eles foram atingidos, o local, a distância que eles foram arremessados, né, tudo isso vai ser, então, reproduzido, simulado, para que, a partir daí, a polícia civil possa ter, então, mais provas e entender, até mesmo interpretar qual que é a necessidade de imputar, qual tipo de crime pode ser imputado, então, a esse motorista que estava dirigindo esse veículo de luxo. A gente observa do outro lado da pista, todos os veículos foram desviados, esse é um trabalho de auxílio também da Polícia Rodoviária Federal, que participa também, eles estão bem mais à frente da rodovia, porque eles foram, aos poucos, né, levando os motoristas para a alça de acesso aqui da BR-153, então, é até um aviso também, um alerta para os motoristas que passam por esse trecho entre Goiânia e Aparecida, para que peguem uma rota alternativa, porque o trânsito fica um pouco mais lento nesse momento, né, e a gente acompanha também a chegada do pessoal, da equipe médica, também da concessionária responsável aqui pela rodovia, porque eles também devem prestar esses esclarecimentos para a Polícia Científica, para contribuir também para saber informações do atendimento médico, como tudo isso aconteceu, então, a gente volta a qualquer momento com novidades, então, dessa reprodução simulada deste acidente, do atropelamento desses dois ciclistas, no dia 24 de março, aqui na BR-153. Manuela? Obrigada, Larissa Dourado, Sérgio Março, acompanhando, então, a reconstituição desse acidente, que aconteceu no mês de março. Você que está chegando agora, 6h48 da manhã, você consegue ver, né, o trabalho que está sendo feito pela polícia, aquele rapaz de camisa verde lá na frente é uma das vítimas, né, um dos ciclistas que estava lá no dia, que foi atropelado, o outro não está presente, por quê? Ele não tem condições de participar disso, porque a outra vítima, até hoje, tem problemas neurológicos, como a Larissa disse até agora há pouco, a outra vítima recebeu auto do hospital recentemente, ficou meses internada, e está ainda fazendo fisioterapia, até para conseguir voltar a falar, gente. Olha a gravidade disso, olha o que isso faz com a vida deste homem, né, que foi acidentado, e da família inteira, que está em volta, e que para as funções, que para a vida, para ajudar essa pessoa. Isso tudo porque é um motorista que estaria em alta velocidade, que a suspeita, até mesmo, de que tenha bebido, atropelou os ciclistas, que eram dois, né, e simplesmente foi embora, não prestou uma assistência, não parou, não deu uma atenção, não ofereceu uma ajuda. E aí, quando a pessoa foge, o que é que ela abre uma brecha para que todos nós pensemos? Estava em alta velocidade, estava errado, tinha bebido, não é isso? Porque se você atropela alguém, se você se envolve em um acidente, mesmo que você esteja errado, mas o que você faz? Você para, você dá assistência, poxa, você precisa de alguma coisa, posso chegar para o hospital, deixa eu te ajudar, me perdoa, foi sem querer. Ninguém quer se envolver em um acidente, a não ser que, claro, tenha aquela pessoa que atropela de propósito e tudo mais, mas no geral, são acidentes, mesmo quando a pessoa está em alta velocidade, mesmo quando a pessoa bebeu, que a pessoa não quer que aconteça. Mas, a partir do momento que ela bebe, ela sabe que se ela pegar o volante, ela pode atropelar alguém, porque ela não tem reflexo. Ela sabe que, a partir do momento que ela excede o limite de velocidade, ela pode atropelar alguém ou bater em alguém e provocar um ferimento naquela pessoa, porque ela está acima da velocidade segura naquela via. Então, existe tudo isso. E o que a polícia quer com essa reconstituição? Por que, às vezes, você pode estar se perguntando, por que disso tudo? Muitas vezes tem acidentes até mais graves, que resultam em mortes, e isso não é feito, porque nesse ponto não tem nenhuma câmera de segurança. Então, a polícia não tem como afirmar que ele estava a 100, 80, 120, 150 km por hora, entendeu? 60. A polícia não tem como afirmar isso. Até mesmo para tipificar o crime, você entendeu? Para falar que houve excesso de velocidade, para falar que houve intenção, mesmo a pessoa não querendo, mas a partir do momento, é aquela coisa, bebeu e dirigiu, você sabe que você assume o risco de matar, não é isso? Então, pode passar a ser uma lesão corporal culposa, ou não. Tudo isso a polícia vai investigar. Se ele invadiu, talvez, a ilha do canteiro central, se ele não invadiu, se ele estava fazendo um zigue-zague, se ele não estava, olha lá, a polícia medindo. Esses equipamentos todos são usados para medir. Por isso, essa pista do meio da rodovia foi bloqueada, o trânsito está nas alças laterais da rodovia, e se você vai passar pela BR-153, no trecho entre Goiânia e a Aparecida de Goiânia, mais especificamente ali, perto da fábrica de arroz e tudo, você vai encontrar um trânsito lento, você vai encontrar um trânsito pesado, porque a BR-153 é uma via que fica extremamente pesada a essa hora da manhã. pertinho ali da Mabel, pertinho do Country Club, então, para você que vai passar por ali, a gente vai trazendo para você essas informações. Tem tanto a prestação de serviço do trânsito que está pesado, como também a informação a respeito das investigações, porque, claro, as famílias dos ciclistas e os próprios ciclistas querem, cobram por uma resposta, né? Isso tudo tem que ser concluído, essa investigação, para saber que tipo de crime que esse homem vai responder. E como o delegado agora há pouco disse para a gente, ele não compareceu, o motorista não compareceu, como não tem colaborado e não tem comparecido em uma série de situações. Então, o fato dele não comparecer ali, nessa reconstituição, já mostra que sim, ele podia estar errado. E ele só não quer reforçar isso, ele não quer produzir provas contra ele. Quem não deve não teme, né, gente? Não tem um ditado mais certo do que esse.